Um bebê de seis meses morreu na manhã desta terça-feira na comunidade de Vista Alegre, em Coronel Vivida, engasgado com leite materno. A mãe da criança tem 18 anos e ela e o filho moravam em Pato Branco. Eles teriam viajado a Coronel Vivida para visitar a avó materna. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. Por volta de nove horas da manhã, mais ou menos, a gente foi acionado para esse atendimento, né? De que um bebê havia se engasgado na comunidade de Vista Alegre e que já estava no posto de saúde lá. Então a gente deslocou para lá o mais rápido possível e nos deparamos com essa situação. Essa criança estava lá, esse bebê estava lá no posto de saúde da comunidade de Vista Alegre, já recebendo atendimento, o médico estava no local, os enfermeiros, enfim, já estavam fazendo todo o procedimento. Esse bebê já estava em parada cardiorrespiratória. E a gente continuou os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar que haviam sido iniciados lá pela equipe médica do Vista Alegre. E deslocamos até a UPA, né? E infelizmente todo esse... Durante o percurso foi feito também, né? Todo o procedimento de ressuscitação entregue à equipe médica aqui na UPA. E infelizmente fomos informados que esse bebê veio à óbito. Cabo, para a mãe que tem bebê pequeno, qual a orientação do corpo de bombeiros aí sobre... Principalmente engasgamento, né? E a orientação que a gente passa para as mães é que elas tenham, né? Mínimo conhecimento para uma situação como essa. É um procedimento simples de fazer, né? Caso o bebê venha se engasgar com leite ou alguma outra coisa, né? E é necessário, é importante que as mães... Não só as mães, né? Que todos os familiares tenham esse conhecimento dessa manobra simples de fazer em caso de engasgo. E caso não consiga, a orientação é que procure. Foi o que aconteceu, né? A família deslocou até o posto de saúde do bairro da comunidade de Vista Alegre. Mas infelizmente não foi possível reanimar novamente essa criança.